É o Gustavo França Pra tocar no teu pai Tô sabendo Quem quer dormir comigo Pode ter certeza Essa noite não sai da tua cabeça Eu tô sabendo Quem quer dormir comigo Pode ter certeza Essa noite não sai da tua cabeça Vai ser botada, concentrada Tô na tua raba Você olhando pra mim com cara de safada Vai ser botada, concentrada Tô na tua raba Você olhando pra mim com cara de safada Vai ser botada, concentrada Tô na tua raba Você olhando pra mim com cara de safada Vai ser botada, concentrada Tô na tua raba Você olhando pra mim com cara de safada E vamos bailar comigo, bebê Tô sabendo Quem quer dormir comigo Pode ter certeza Essa noite não sai da tua cabeça Tô sabendo Quem quer dormir comigo Pode ter certeza Essa noite não sai da tua cabeça Vai ser botada, concentrada E tá tão na tua raba Você olhando pra mim com cara de safada Vai ser botada, concentrada E tá tão na tua raba Você olhando pra mim com cara de safada Vai ser botada, concentrada E tá tão na tua raba Você olhando pra mim com cara de safada Vai ser botada, concentrada E tá tão na tua raba Você olhando pra mim com cara de safada É o Gustavo França Pra tocar no teu barretal